Olá tudo bom com vocês sejam bem-vindos ao meu canal e vamos tocar sanfona porque sanfona não é difícil sanfona fácil então pessoal antes de mais nada gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal que curtisse nossos vídeos que desse sempre essa força aqui pra gente para a gente está produzindo conhecimento produzindo conteúdo de qualidade para você e mostrando que a sanfona não é um instrumento difícil a sanfona é um instrumento fácil é só querer que a pessoa consegue aprender tocar ela e fazer a festa com a família e com os amigos então pessoal na aula de hoje trago mais uma música muito bonita muito tocada um verdadeiro clássico do repertório nordestino o nome da música é shot das meninas música que ficou eternizada na voz de luiz gonzaga o rei do baião vamos acordes então pessoal vamos ver aqui os acordes dessa música certo essa música tá no tom de de sol certo e o primeiro acorde da música vai ser o acorde de sol tá bom então e a gente vai fazer dessa forma si ré sol depois a gente vai ter um acorde de dó que vai ser desse jeito dó mi sol a gente vai ter também na música o acorde de mi menor que vai ser desse jeito si mi sol depois a gente vai ter um acorde de lá menor que vai ser dessa forma lá dó mi teremos também o acorde de si 7 a gente vai fazer desse jeito lá si ré sustenido fá sustenido também teremos o acorde de ré 7 lá dó ré fá sustenido e por último teremos o acorde de sol 7 que vai ser dessa forma si ré fá sol pessoal vamos ver aqui como é que a gente toca essa música nos baixos né lembrando que ela é fácil ela nenhuma é tão complicada e vai ficar mais fácil aqui na nossa aula é uma coisa importante que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos colocou a mão aqui nos baixos não vai para cima nem vai para baixo vai para o meio certo e aí você encontra o dó dó é o ponto de partida certo e aí vamos para o primeiro acorde da música o primeiro acorde da música vai ser o acorde de sol sol só maior que a gente vai fazer aqui ó aqui tá o dó logo em cima do dó tem um sol então vai ser ó sol só maior depois dó dó maior na música a gente vai ter também o acorde de mim menor aqui mim menor lembrando que como é menor fica separado lá menor lá 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 menor separado também a gente vai ter um acorde de si 7 que vai ser desse jeito o acorde de si e o se 7 aqui se se 7 teremos também na música o acorde de reset a gente vai fazer aqui ó ré reset e por último teremos o acorde de sol 7 sol sol 7 mais conhecido como acorde mixolidium pessoal vamos ver como é que a gente faz o solo dessa música né é um solo muito bonito e vale a pena todo sanfoneiro tem que tocar esse solozinho aí que esse solo aí faz parte do repertório dos tocadores de sanfona tá bom então a gente vai fazer dessa forma lembrando que eu vou colocar aqui uma imagem vai ter uma imagensinha bem bonitinha com as notas os dedos tudo facilitado para o aluno tá bom então vai ser desse jeito ó vou fazer mais uma vez bem devagarzinho pessoal vamos ver agora aqui como é que a gente faz o solo juntamente juntamente com o acompanhamento aqui dos baixos certo lembrando que o acompanhamento dessa música começa com o acorde de lá menor vai ser assim ó lá menor tá bom vou fazer aqui bem devagarzinho vai ter imagem também de novo para vocês então ó bem devagarzinho ó mais uma vez mais uma vez uma vez um detalhezinho aqui em cima no si ele é ele é com seta ele é com setma mas eu fiz maior também não tem problema certo o que for acorde com setma se você fizer maior só o acorde de e puro não tem problema é isso aí galera essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado curte compartilha se inscreve no canal praticamente dia sim dia não às vezes às vezes todos os dias da semana tô postando aqui vídeo novo para ensinar a galera para mostrar tô trazendo conteúdo né mostrando que a sanfona não é difícil essa forma é fácil certo é uma coisa importante quem quiser ter aula comigo online é só me procurar nas redes sociais quem quiser o pdf dessa aula é só me procurar nas redes sociais quem tiver interesse em comprar uma sanfona quiser uma orientação pode falar comigo que além de orientar vocês também tem um contato de pessoas que vendem sanfona né são parceiros aqui da do nosso canal parceiro pessoas super responsável e confiáveis certo outra coisa quem quiser aprender uma música específica pode pedir também aqui no canal que a gente na medida do possível vai postando vai colocando aqui para vocês tá bom um abraço e vamos tocar sanfona porque sanfona não é difícil sanfona fácil ela só quer só pensa em namorar 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 e aí e aí e aí e aí e aí